Bom, meus amores, pra dar início aqui, eu cortei, pessoal, a base, tá? Da minha árvore de Natal. Essa base, meus amores, ela tá cortada um triângulo, tá? É um triângulo. Eu fiz aqui na medida de 80 centímetros, tá? De 80 centímetros, esse meu triângulo. 80 centímetros aqui, 80 aqui. Encontre aqui, meus amores, o bico, a 80, 80, e aqui embaixo, 70, tá? Essa é a medida que eu tô fazendo aqui. Vocês podem fazer maior, menor, tá, meus amores? Vou usar as tiras de oxford. Essas tiras tá cortada com 10 centímetros, tá? De largura. E vou usar também o oxford verde 10 por 10, tá? Os quadradinhos 10 por 10, e as tiras aqui de 10 centímetros de largura. Tô usando, meus amores, o oxford, porque é o único que eu tenho, tá? É nessas cores que eu preciso. Vou começar a montar, meus amores, aqui, ó, nessa pontinha aqui. Aqui em cima, tá? Não aqui embaixo, não. Vou começar aqui em cima. Vou só cortar um pouquinho aqui pra facilitar aqui, né? Aí, aqui, meus amores, ó, eu vou começar com a tira primeiro, tá? Se vocês quiserem alfinetar pra facilitar... Deixa eu pegar um alfinete aqui. Esse alfinete, meu, gente, tá tudo torto. Aqui, ó. Vocês podem alfinetar, tá? Aí. Tá alfinetado aqui. Primeiro, a tira. Depois, eu vou começar os quadradinhos, tá? Vou pegar meus quadradinhos verdes e fazer os meus biquinhos. Esse biquinho é bem simples, bem fácil. Acredito que a maioria aí já saiba fazer. Quadradinho, meus amores, dez por dez. Dobra ao meio e dobra novamente, tá? Já temos aqui o nosso biquinho. Eu vou costurar aqui. Tá, pessoal? Ó, aqui. Um retrocesso aqui no começo, um retrocesso aqui no final. Tá? Não tem problema, que nem aqui tá passando o tecido. Não tem problema, tá, pessoal? Depois, a gente vai arrumar tudo essa parte aí, tá? Vou cortar aqui já. Aí. Aqui, pessoal, ó. Eu não... Eu vou já fazer uma costura rebatida, tá? Eu vou dobrar. Colocar aqui em cima, ó. Eu tô usando aqui a linha vermelha. Retrocesso. Retrocesso no começo e no final e pronto. Aqui também, se vocês quiserem alfinetar, tá? Vocês podem aí alfinetar. Tá, pessoal? Aqui também vou colocar os biquinhos, tá? Mesma coisa, ó. Vou colocar aqui. Dá um retrocesso. Aqui já vão dois biquinhos, ó. Vou preencher aqui, ó. Aqui já foi dois biquinhos, ó. Aqui foi um, aqui foi dois. E eu vou seguir, pessoal, tudo até aqui o final. Vou tá fazendo esse mesmo processo, tá? Vou dobrar aqui e já dar uma costura rebatida aqui, tá bom? Esse mesmo processo eu vou fazer no tecido todo aqui, tá? Aqui também, ó. Já pega esse alfinete, alfineta aqui. Aqui foi um, aqui foi dois, aqui vai três, né? E assim por diante, até o final. Vou dar uma adiantada aqui, pessoal, pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar um vídeo muito longo. O mesmo processo que eu tô fazendo aqui, eu vou continuar fazendo. Que é uma tira e o biquinho, a tira e os biquinhos, a tira e os biquinhos, tá? Até ali acabar todo o tecido. Vou dar uma adiantada aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o acabamento. Aqui, meus amores, ó, eu já preenchi todinha a minha base já. Finalizei aqui com os biquinhos. O acabamento, pessoal, ó, eu não vou fazer nessas laterais, tá? Não vai ter acabamento aqui nessas laterais. O acabamento que a gente vai fazer é somente aqui, tá? Na parte de baixo, tá, meus amores? Ó, pessoal, pode ser um tecido aí, ó, que dê, né, o tamanho. Ele tá de largura esse daqui seis centímetros, tá, meus amores? Ó, vou costurar aqui no fundo, é um acabamento bem simples, tá? Acabamento bem simples aqui embaixo mesmo. Cuidado ali pra não costurar o biquinho torto. Acabamento aqui vai ser só na parte de baixo aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, dobra, dá uma dobradinha de um dedo aqui e dobra novamente, ó, tá? Deixa eu já colocar aqui na máquina pra... Aí... Então, aqui é um dedo, tá, ó? Dá uma dobradinha, ó, como tá ficando. Eu tô costurando aqui tudo com linha vermelha, tá, pessoal? Tudo com a linha vermelha. Já coloquei aqui, ó, o acabamento aqui embaixo. Agora, eu vou cortar todos esses excessos, tá? Cortem tudo o excesso. Cuidado, pessoal, pra não cortar a base. Então, aqui a gente sai cortando aqui todo o excesso. Bem certinho, tá, meus amores, ó? Aqui, meus amores, ó, já temos, né, a nossa primeira parte pronta. Tá, pessoal, ó? Já ficou lindo, né? Eu já amei. Eu vou precisar de mais uma parte igual esta daqui, da mesma medida, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer dois pedaços, tá? E o que que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui o direito com o direito, bem certinho, tá, meus amores? Bem certinho. Nós vamos costurar as laterais, tá? Vai ser costurada aqui as laterais. Aqui e aqui. Aqui embaixo, não, tá, meus amores? Essa parte aqui, que a gente já fez o acabamento, não vai ser costurada, tá? Se vocês quiserem alfinetar pra costurar, tá? Fiquem à vontade. Eu vou costurar aqui no olho mesmo. Aqui no olho mesmo. Cuidado, tá? Pra não costurar os biquinhos, tá, meus amores? E vamos embora. Esse processo, costurar aqui as laterais, tá? As duas laterais, pra gente unir essas partes aqui. E aí, primeira lateral já costurada. Dá um processo aqui. Cuidado, tá? Pra não costurar o biquinho dobrado. Então, sempre verifica os biquinhos aqui da lateral. E aí, ó. E aqui, o que é o processo? Agora, meus amores, ó. Eu vou tirar esse excesso que ficou aqui, tá? Aqui também, gente, ó. Pra hora que eu desvirar. Que a gente vai desvirar essa árvore, tá? Então, eu vou arrumar todos esses excessos que ficou. Bem certinho. Pra gente poder desvirar, tá? Aqui, meus amores, ó. Eu já arrumei as laterais tudo. Agora, eu vou desvirar, tá? A gente vai desvirar a nossa árvore de Natal. Mas não acabou ainda não, tá? Aqui, arrumem bem a pontinha dela aqui. Aqui, meus amores, ó. Eu já desvirei, tá? Agora, eu vou levar vocês lá na minha mesa. Que a gente vai fazer um outro processo agora. Tá, meus amores? Aqui, meus amores, ó. A nossa árvore de Natal. A gente já fez todo o processo de costura, né? Agora, eu preciso de uma base, porque ela tá mole, né? Pra que acente ela, pra que afirme. Eu cortei aqui uma base, meus amores, de papelão, tá? Da mesma medida, pessoal, ó. Mesma medida. Com os dois dedinhos menor, tá? Mas, o mesmo formato, a mesma coisa. Um eu vou cortar assim, tá? Um eu cortei assim. Eu dividi o meio aqui. Fiz um risco, tá? De caneta. E o outro eu vou cortar assim. Com a ponta reta. Aquela lá tá até lá em cima. Essa daqui, ó. Tá, pessoal? Acho que tá dando aí pra vocês verem o porquê. Porque aqui, nesse risco que eu fiz aqui, meus amores, ó. Eu vou cortar. Tá, ele. Vou cortar, tá? E vou pegar essa base aqui, ó. E vou fazer isso daqui, tá? Deixa eu erguer um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Vou fazer isso daqui. Tá, meus amores, ó. Vou fazer assim. Meus amores, e foi assim que ficou, tá? A árvore de Natal aí, feita com retalhos. Eu coloquei, pessoal, uma caixa ali dentro, tá? Tem o papelão que eu mostrei pra vocês, que é o suporte. E aqui, pessoal, vocês podem enfeitar, tá? Do jeito que vocês quiserem, né? Eu achei que ficou bem linda, bem bacana. Se eu soubesse que ia ficar tão linda assim, eu tinha feito antes. Amei, amei. A árvore de Natal aí, feita com retalhos. Espero que vocês também gostem. Pode enfeitar à vontade, viu, pessoal? À vontade, com retalhos. Olha que linda. Amei, amei, amei. Amei, amei. Amei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma